Fala galera, fala galera Galerinha Pra quem não conhece Esse aqui que tá na sapete É o maracujá alho Tá Ele tem um gostinho assim de alho Um cheirinho de alho, mas depois que você começa a comer Ele começa a ficar doce e você nem leva A consideração mais do sabor de alho Eu tinha um pé grande Dele aqui, desse maracujá aqui Só que ele era muito espaçoso E começou a subir lá nas minhas árvores Nas frutíferas, começou a passar de uma pra outra E tal Quando tá produzindo, produz direto Só que aí começou a se espalhar Aí que tava me incomodando, eu hackei E é difícil de germinação A semente dele é bem difícil Eu lembro que quando eu adquiri a muda O Cisner de Londrina Me mandou também um pacotinho Cheio de sementes Dessas sementes não germinou nenhuma, cara Graças a Deus que ele tinha mandado uma mudinha pequena assim Pra mim Aí dessa mudinha eu não posso perder É É o filho, né? Não posso perder a planta Porque aqui não tem nenhuma região O que acontece? Essa muda aqui E uma ou outra que nós vamos falar daqui a pouco Eu tinha separado pra dois clientes Só que aí Eles Eles Se interessaram pela muda e tal Só que se depararam com Com o alto valor do Do frete Eu moro no norte Em Itaituba, no Pará E o frete que não sai menos de 120 reais O frete mais próximo da minha região é 120 reais É 180 Teve um cliente que o frete ficou 220 O outro ficou 180 Sei que Eu tava negociando com o cliente A muda Que ele tava precisando muito mais Só que Nós esbarramos ele No frete Tá E ele vai ver Ele vai ver esse vídeo Porque ele é um inscrito do canal E ele vai ver que a muda dele Era É uma ou outra Nessa que era de outro cliente A dele era mais velha Essa aqui tem o que? Deve ter uns 40, 50 centímetros A dele Do cliente Vai mais até aqui Deve ter um metro Tá na pet também, galera Vou mostrar pra vocês Onde é que tá aqui Tá aqui, tá na pet As raízes brancas aí Você pode ver Não varou no chão Não tem contato com o chão Exclusivamente na pet E olha aqui Ela aqui Uma mudinha Tal, tal Eu já fui olhar ela Aqui a muda Vem aqui Vem aqui Quando eu cheguei aqui Que me deparei Olha aí, galerinha Produzindo na pet Olha aí Agora que eu já alho Produzindo na pet Aí De longe eu vi Essa florzinha E tal Olhando aqui Botão floral Deparei botão floral E o fim dela tá aqui Tem um pouco mais de um metro Aqui, ó Você pode ver aqui, ó Tem um pouco mais de um metro Na pet E tá com Flores Uma flor tá aberta já Tá aí, ó Maraco já alho, galera Tem outro galho pra cá Mas vai deixar aqui, Medeiros? Sim Eu ia deixar aqui O cliente Se der parou com o frete Achou absurdo, né? O frete pra mergir É caro mesmo Só quem quer mesmo Que é caro É que é o pé de calabura Esse pé de calabura aqui Ele produz direto Vou deixar ele crescer aqui E se espalhar no pé de calabura O pézinho de maraco já alho Na pet Ou seja, dá pra cultivar ele Em pet Em vaso Dizem Dizem As pesquisas Que ele é bom pra Pra Mal de parque Seu alzaima Coisa assim Agora eu fiquei na dúvida É mal de parque Seu alzaima Um dos dois Aí, ó Maraco já alho Bem interessante Flores tinha Depois que você come uma Que acha Gostinho de alho A segunda A terceira E a quarta Vai embora, parceiro Não tem mais gostinho de alho, não Isso aí É bonitinho, bichinho Quando começar a desenvolver mais Esse maracujá Começar a tirar as fotos Colocar aí Nas minhas mídias Aí No Facebook Nas redes sociais Beleza? Compartilha aí Se inscreva no canal Aí E tamo junto, galerinha Fica na paz